Coisas que nunca tinha visto antes de vir no Brasil, parte 6. 1. Música sertanejo, que é um tipo de música que não existe na França e que tem um ciclo bem específico. É sempre alguém que canta sobre o chifre que ele levou e depois sobre as bebidas que ele vai tomar para esquecer o chifre. Bebendo ele vai pegar a mulher de um outro cara que vai levar o chifre e depois vai beber. É um ciclo. Percebi também que nessas músicas os cantores raramente pronunciam todas as letras. Ou seja, é muito difícil entender a letra, você precisa de uma graduação para entender. Por isso, sertanejo universitário. 2. Atendentes. Os atendentes são extremamente educados no Brasil, muito diferente da França. E às vezes é até surpreendente. Uma vez eu estava em um restaurante, o garçom veio e falou Tudo bem? Vocês estão tranquilos? Preciso de alguma coisa? Posso ajudar? Cara, você só serviu uma salada para a gente. Ainda estamos dentro da zona de conforto. 3. Os apelidos, porque brasileiro gosta muito de apelidos. E aqui, por incrível que parece, você pode chamar alguém de careca ou gordão sem ser nem um pouco ofensivo. Sem falar das vezes que o apelido já desistiu de ter o mínimo de sentido. Como, por exemplo, minhas filhas que me chamam de miga. Desiste de entender.